Estamos chegando para levar a Grandinho de Esputa Final em Colorado! Zequinha, que touro você escolheu para a final e por quê? Rapaz, eu não tive escolha, eu entrei em último, aí é o boi que sobrou para mim, mas Deus me colocou aqui nessa final aí e ele preparou esse touro e sobrou ele. Os meninos que entrou bão de nota não escolheu, é porque esse touro era preparado para mim. E é da vontade de Deus, vai dar certo, Deus quiser. Graças ao nosso diretor de rodeio, Marcelo Zidieri! As moeadas do Paraná, os melhores touros do Paraná, selecionados pelo nosso diretor na grande disputa final! Aí o portão começou, vai pra cima Zequinha! Touro duro é baila comigo do Lucas Valério! Obrigado touro, parabéns ao trofeio Lucas Valério, e a moeda de Janeiro do Sul do Paraná, das principais moedas que faz parte do time do Cruel de Elite. Vamos estar juntos com essa moeda na Cana e Pinal Nacional em Londrina, de 12 a 16, no mês de abril. Ali ó, tem muita pressão, muita intensidade e vai mudar o síndio ali ó. Entra girando, entra girando com pressão. Entra girando com pressão, interexpente, a nexidade do Bolsonaro. Não, é avaliado! Que boi você escolheu na final e por que esse cara? Eu escolhi o touro imigrante da Mafia do Boi, eu tô em nono, tô bastante pra baixo né, e é um touro que proporciona acima de 90, de contramão, sai rodando na boca do Breit, e se parar dá uma monstra né, foi essa decisão. O touro imigrante da Mafia do Boi abriu o portão, a contra ganhou a máquina! Imigrante da Mafia do Boi! Diferenciado touro imigrante, eu falo do plantel da Mafia do Boi, com o parceiro João Ricardo, Rodrigo Machado, a professora da Querida Curitiba, olha a saída forte que ele tem e vem pra esquerda, e com a mão do Iê, desce antes dos oito segundos, é a pressão de todos na superfinal. Escolheu o que na final e por que? Primeiro comando, touro bem bom, rodador pra esquerda, um touro que eu precisava montar, se Deus quiser vai dar tudo certo, pra ser campeão anti-Colorado. O domínio MP é portão Michael Power, obrigado Anderson e a Machado abriu Michael Power, João! O João Lucas tá numa fase na contra, joga João! Em topo atrás vai tudo embora! Uma pena da apresentação do João Lucas, porque o Pizerrinho é pulador demais! Ao abrir da porteira o João é destro, o touro vai girar de maneira forte na esquerda, e vai jogando ele pra fora, jogando pra fora, dá uma olhada agora, o touro vai na canhota, vai jogando ele pra fora, segura pra direita, touro na esquerda, joga pra fora, joga pra fora, infelizmente, 6.31 no cronômetro, é máquina de pulos na pista de Colorado! Tchau Paulo, qual é o Borges escolher na final, por que? Ah, escolhi o cemitério, é um garrote bem pulador pra esquerda, sabe? É, não tô montando muito bem na mão, mas não tinha outro bui de contramão pra montar, escolhi esse touro aí, pra ver se eu consigo fazer uma nota boa e conseguir chegar mais perto dos caras. É menos que 30, Bastião, é a final do Colorado, abre o portão todo, roda com ele, vai firme e vai agarrado, Sebastião Marco, na esquerda, joelho no boi, firmado na banheira! Cemitério Condomínio MP, Henrique Moraes, Rogério Leite. Olha, o 7.11 vai escapar a mão da corda americana, você pode notar, no sistema de imagens com o Brasil, canal TV. Falando com muita pressão, muita intensidade, se apaixonou, no banco e doutor, na presidição, tudo complicado, não. Saiu de ré, entrou pra esquerda e na esquerda ele sabe cadenciar. Vai aumentar a pressão, aumentar a velocidade e, no finalzinho, vai escapar a mão da corda americana, desce antes dos 8 segundos da Deus ao sonho do título de campeão em Colorado, sem nota! Qual boi você escolheu, por quê? Eu escolhi o gatilho da marca do boi, é um boi que não tem parado, é um boi difícil, é um boi que eu preciso, que eu tô um pouco pra trás, se eu parar nele vai ter uma boa nota, sabe? Abre o portão, abre o portão, o touro cai pra xaranta, vem na tua, entra na direita! Gatilho da marca do gol! Apesar do touro ter virado dentro do brent, nosso cristal de brent, de Wilson Lima, já aponta apelo do competidor, né? Volta de novo pra mim desde o início, por favor, pode ser até na outra câmera se quiser, Tiago. Porque, ao abrir da porteira, dá uma olhada na mão esquerda do competidor, ó. Vocês vão poder ver a mão esquerda dele, ó, ali ó, a mão esquerda, tá vendo? A porteira tá abrindo, e aí o cowboy fica com a mão na porteira toda, atravessou a ângua, atravessou a linha imaginária, segurando a porteira, e infelizmente não vale, é considerado o apelo por consequência. Nota zero, cowboy de Itaguajé! Qual a cor que vocês escolheram na final, por quê? Império, da marca do boi. Por quê? Ah, eu entrei liderando a semifinal, mas acabei, é, parei no meu touro, mas deu 84, eu perdi a liderança, e eu acho que se eu parar nesse touro agora da final, eu posso voltar a ver agora. O Goiás, todo o império da marca do boi. Campeão dessa semana de Campos Novos Paulista abriu, vai pra cima atrás o Zandré Oliveira, na direita é teu, na direita é teu! Faz barulho pra ele, abriu a estrela, chegou na rotina, puxa o carro e desce, e vai! Tem 18 anos de idade, pra um garoto estreante do circuito Rancho Camavera, campeão na semana passada em Campos Novos Paulistas, campeão lá em Tupã, onde nós tivemos com o Cabeludo Eventos. Olha que montaria clássica, técnica, que grande conjunto, ele é bom demais no touro! Faz uma amostra na pista de Colorado, na mão, na direita, no escritório, grande conjunto, ele acaba de marcar uma das maiores notas de toda competição, o adicional! Ele é o Novo Líder, 90,75 gols! E o que foi que foi no final foi? Toro Bigode Grosso, é um boi bem pulador pra esquerda, ele pulando com o Danielzinho Feitosa, é um boi bem pulador. Não é um boi fácil de montar, mas é um boi que eu preciso, eu tomei pra trás, tem que montar no boi bem pulador pra ver se eu vou com liderança e se eu quiser dar sorte de ganhar o gol também. A construção da máfia do boi vai ter o Binho, é o Binho, entrou na esquerda, Binho joga no braço, foi firme nele, Júliação! Olha, com 5,75, o Toro vai dar pra melhor, hein? Era o Toro que o Binho queria nessa final, entrou pra esquerda, ele é um acostumador, cair de coitinha na mão, mas ele vai travar o braço, ele travou no braço, ele travou no braço, ele travou, entrou no território do Toro, é máquina de pulos, parabéns! Ao campeão da máfia do boi, valeu seu encarga para o Rodrigo, para o especial, para o meu parceiro Betinho de burrata, o tempo de burrata, o velho de rodeio, sem nota, boiadeiro! Você escolheu que Toro no final, por quê? Eu escolhi o Toro de Mestre da máfia do boi, eu escolhi o Toro Milano, depois eu conversei com o Daniel, ele falou que ia escolher ele, os outros Toros tudo de contra-mão, aí eu não vou num Toro de contra-mão, né? Eu escolhi o Toro de Mestre, que é para a direita ali, a casa dos 80 ou 89, se Deus quiser vai dar tudo certo aí! O! O! Abre o botão, o pestone é você A direita, a direita é teu É um truque de mestre, filma o dano O Matheus Marques, voltando em cima da tua Pode aplaudir Pode aplaudir o pestone aí Estreando em Colorado, a convite do Marcelo Chiqui Erit É um dos representantes do time dos camisa preta da equipe Rosita Falou em todos os torres e mudou Praticamente essa montaria é toda É pra mostrar a qualidade da nova samba e galbóis do Paraná Um Paraná para o Brasil e futuramente para o mundo O Matheus aguardando nota O que você escolheu no final, por quê? Eugênio, escolhi o Touro Milena da J.I. É um touro que vai proporcionar uma nota alta pra mim nessa final Tô confiante, acho que Deus tocou no meu coração, tem que ser ele Tinha outro boi pra direita, mas acho que na nota que eu vou precisar na final Acho que ele é o boi certo pra me dar Então essa daí é a decisão, acho que eu tomei a decisão certa É com o pau e leva pra fora, Daniel Feitosa Donas não, na direita é teu, na direita é teu Vem que o túmulo é colorado, pra fazer uma moça Roda pra trás, pode descer fora Daniel, Daniel, Daniel Feitosa O pai dele comemorar são cenas que só tem tudo ele faz, hein, Pai Tio? Isso é bonito demais, a gente viu, Berton? Saiu o pai do Daniel com ele aí dentro da arena Um garoto que no ano passado tinha tudo pra fazer uma grande temporada Mas treinando lá no Terce Miranda, fraturou o tornozelo, perdeu 4 meses de competição Nada disso fez ele desistir do sonho de ser um grande cowboy Esse ano, ele está lutando muito Ganhou duas etapas do campeonato, está distante dos outros cowboys da liderança do CRP Agora, ele assume a falta do Adaniel No meio, tá evoluindo assim com o pão doce Qual o touro que você escolheu na final, por quê? Ah, escolhi o touro patriota, da máfia do boi Touro bem pulador, roda na minha mão Touro que mantém a nota ali de 89, 90 pontos É o touro que eu preciso Abriu na última, Murilo Henrique, o touro nas mãos do alto Foi agarrado Touro, touro Demais Patriota da máfia do boi Humberto Junior 5.46 no cronômetro de Wilson Lima E ele aguardando o patriota vir rodar na esquerda E hoje o touro deu um pulo espichado na direita Jogou ele pra frente Infelizmente Dedo pra baixo Murilo, bota aí na arena um pouquinho, só um pouquinho Um garoto de 17 anos de idade, finalista de Colorado Não pode sair da arena de cabeça baixa Ele foi o quarto colocado na competição Daniel Feitosa, campeão em Colorado Acho que Colorado pra vocês Que tem uma ligação e uma vontade muito maior Até que acho que Barretes Com certeza você cresceu em conta dessa arena E como que é hoje? Eu vi ele se olhando assim Teve um cara de assustado na volta ali O que é essa sensação? Rapaz, Rogênio Não tem 100 palavras pra falar a sensação Porque, igual você falou Eu não sei Acho que até, igual você falou, Colorado Eu acho que eu tinha maior o sonho de ganhar Colorado Do que de Barretes Lógico, Barretes é Barretes Mas pra mim o Colorado parece que eu cresci aqui dentro dessa arena Desde criança Toda cidade vizinha Eu não saio daqui de Colorado Tem muitos amigos, muito conhecidos aqui Pra mim é como se fosse minha cidade Leva Colorado como minha cidade Eu tô muito feliz É muito gratificante Muito realizado Muito realizado mesmo Ganhar Colorado Montar Primeiro ano meu Eu tinha um sonho Só de montar Já tava feliz E ainda mais ser campeão Seu primeiro ano aqui? Primeiro ano Estreou com vitória Estreou com glória a Deus E como é que é Depois dos oito segundos ali Receber o abraço dos amigos Mas receber o abraço do pai Ah, rapaz É um sonho, né? Tipo, é tudo que eu imaginava A gente tem que sonhar É tudo que eu imaginava Sempre minha família Ainda mais Os campeões de Colorado Com meu pai lá dentro Me abraçando Sei, é louco Fico sem palavras Você tá numa fase grande Mas eu acho que esse é o resultado Da sua dedicação, né? Você vem pelo campeonato Três eventos Colorado Montando bem, né? Que não foi um acaso E esse é o resultado Da sua dedicação? Ô, Geno Eu acredito não Eu tenho certeza que é Porque você ser um bom peão hoje Ser um bom peão Tem bastante peão bom Mas ser diferente Você tem que trabalhar diferente Essa é a minha opinião Essa é a minha cabeça Eu treino Eu preparo o meu psicológico Preparo o meu corpo Eu treino no boi Treino na academia O meu foco é esse aí Sempre buscar melhorar Nunca eu tô confortado Sempre eu tô cobrando de mim Minha família também Sempre me apoiando Pé em Deus Sempre dando forças Então, eu acho que isso É minha dedicação E o foco que a gente tem Você ser um bom atleta Você tem que ter um foco na vida Parabéns e boa sorte Valeu, obrigado Step 1 Wake up early gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 Grow hard about what you want to be Step 4 F*** everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Set your affirmations Aspirations I got shit to do The aftermath of preparation